Hoje eu vou falar para vocês sobre um laser em medicina veterinária, focando na cicatrização de feridas, na técnica PDT, a terapia fotodinâmica. Vocês já me conhecem, é provável que vocês já assistiram aí no meu canal ou no canal da DMC alguns outros vídeos em que eu participei. Eu sou médica veterinária, profissional de educação física, sou pós-graduada em acupuntura e técnicas associadas, tanto em humanos quanto em animais e mestre em ciências clínicas com ênfase em acupuntura pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ministro cursos e palestras nas principais universidades aqui da minha região, sou acupunturista de pessoas há 13 anos e acupunturista de animais há 8 anos. Produzo também conteúdos nas áreas de acupuntura, florais, homeopatia, enfim, entre outras áreas aí comprovadas cientificamente das práticas integrativas e complementares. Eu convido-lhes também a acessar o meu canal do YouTube, Júlia Coelho Acupunturista, e também me seguir lá no Instagram, arroba Júlia Acupunturista, onde eu posto vídeos tanto sobre laser quanto sobre as outras práticas integrativas da minha área de atuação. Então, o laser é um avanço tecnológico, ele está entre as práticas integrativas cientificamente comprovadas já há muitos anos, já há muitas décadas, e ele é um novo recurso terapêutico. Para quê? Para que nós possamos atuar com os nossos pacientes, desenvolvendo aí muito mais benefícios e qualidade de vida. E ao longo dos anos, como a gente vê também na DMC, há o desenvolvimento e a utilização de novos equipamentos desses lasers de baixa potência. É um tratamento, o laser é um tratamento não invasivo, um tratamento que promove qualidade de vida, de baixo custo e de rápida recuperação para o bem-estar dos nossos pacientes. Então, tem diversos benefícios e diversas técnicas que nós podemos utilizar com o laser, em relação à dosimetria e tudo mais. O maior número de pesquisas, então, estão voltados cada vez mais para essa área do laser. Então, sendo mais e mais promissores, sendo visto e descoberto mais efeitos nessa terapia. E é de muito importante a necessidade do conhecimento teórico, ou seja, o estudo continuado, os cursos, porém, a prática após esse estudo teórico também é muito importante, porque nós conseguimos criar nossos próprios protocolos em relação ao que a gente visualiza na prática clínica em relação a cada tratamento que nós atuamos com o laser. Os benefícios, então, do laser, eles não estão restritos apenas aos pets, mais chegados aí, os cães e os gatos, mas também a vários animais, por exemplo, aos equinos, aos bovinos, às aves, os animais exóticos, né? Enfim, silvestres, selvagens. A terapia, então, do laser de baixa potência, nós podemos utilizá-las em relação ao PDT, a terapia fotodinâmica, que é o que a gente vai visualizar hoje, e a cicatrização de feridas, em especial, na terapia fotodinâmica. Podemos também utilizar o laser na biofotomodulação em relação à fisioterapia, em relação também à acupuntura com laser, ou seja, o laser sem agulhas. A auriculoterapia laser, que é uma forma muito segura da gente atuar com os animais, visto que o conduto auditivo de vários deles, principalmente cães e gatos, é muito profundo, então a gente não coloca agulha, é muito mais seguro a gente fazer essa estimulação auricular com o laser, e também podemos usar o laser na inovadora técnica, o ELIB, ou ELIB, o laser intravascular ou transcutâneo, que também tem diversos benefícios. Porém, hoje, nós iremos falar sobre a cicatrização de feridas, nessa técnica PDT, a terapia fotodinâmica. A aplicação, então, do laser de baixa potência começou aí entre o ano de 1970, com a publicação dos primeiros trabalhos científicos, principalmente pelo médico húngaro, o Henry Mester. Ele foi um dos pioneiros a estudar e a publicar comprovações científicas sobre a biomodulação tecidual. Nas últimas décadas aí, as pesquisas aumentaram muito mais, e nós temos diversos protocolos científicos super efetivos em relação a essas pesquisas. Porém, nós sempre temos que lembrar, por isso que a prática também é muito importante, e anda sempre junto com a teoria. Nós devemos lembrar de avaliar a individualidade biológica dos nossos pacientes em relação à dosimetria. Ou seja, nós temos padronizações de protocolos, mas essa relevância da individualidade biológica da dosimetria é de suma importância para que nós consigamos fazer um trabalho efetivo e priorizando cada paciente de maneira especial. A diversidade terapêutica do laser é inúmera, porque ele atinge diversas camadas da pele, diversas camadas aí dos nossos tecidos, não só da pele. Nós podemos atuar, dependendo da dosimetria, o reparo de tecidos moles, que são a derme, a epiderme, enfim, musculatura. Nós podemos utilizá-lo também para doenças sistêmicas. Nós podemos também atuar em tecido ósseo e em tecido nervoso também, ok? Então, o laser é utilizado para diversas áreas da saúde e em medicina veterinária para o clínico generalista. Vocês vão ver aí, nos casos clínicos que eu vou mostrar, a diversidade terapêutica que nós podemos atuar com o laser. É sempre bom lembrar, então, eu gosto sempre de frisar isso, o princípio e a correlação da dosimetria com a semiologia. Por quê? Por causa da individualidade biológica de cada paciente. Mesmo nós tendo protocolos estabelecidos, na prática clínica a gente consegue visualizar que a individualidade biológica está sempre com prioridade. E isso tudo a gente tem que fazer uma boa semiologia e anamnese, realmente uma anamnese holística, vendo o indivíduo como um todo, em relação aos joules que nós iremos utilizar, em relação a se iremos utilizar o infravermelho ou o vermelho, ou um ou outro, ou os dois em conjunto. Em relação às patologias agudas e crônicas, ao paciente ser predominantemente Yin ou predominantemente Yang, os tecidos que nós iremos incidir, a biossegurança também, os tratamentos adjuvantes, que eu gosto muito também sempre de exemplificar e focar na questão de as práticas integrativas, elas podem já ser utilizadas em várias patologias, como a técnica principal. Porém, nós podemos também e devemos atuar em conjunto com a medicina convencional, medicamentosa ou cirúrgica, porque em conjunto nós ficamos muito mais fortes e conseguimos maximizar os resultados para os nossos pacientes. Então, isso é muito importante, essa interação das medicinas holística, integrativa, convencional. E também a relação dos joules e dos tecidos que nós iremos incidir em relação à sedação e tonificação em cada patologia. Então, falando mais e focalmente hoje sobre a cicatrização de feridas, nós entramos aí na parte da terapia fotodinâmica, que a gente chama aí de terapia antimicrobiana. A terapia fotodinâmica, para ela ocorrer, são necessários três fatores fundamentais. A fonte da luz do laser, o oxigênio, e um fotossensibilizador, o corante. Porque o corante vai atrair mais a luz do laser em relação ao que a gente vive, ao oxigênio, que está presente aí, tanto nas células, principalmente. Então, assim, com esses três fatores principais que nós iremos conseguir fazer uma ação antimicrobiana, reduzindo a carga dos micro-organismos, sejam eles fúngicos ou bacterianos, fazendo uma lise, uma quebra, conseguindo aí melhorar e descontaminar a ferida, melhorando muito mais para uma cicatrização muito mais rápida, o que nós iremos ver à frente. Então, aí, o fotossensibilizador, normalmente nós utilizamos o azul de metileno, a 0,01%, que é muito seguro, é uma dose segura, e que faz uma, vamos dizer assim, uma quimiotaxia, da luz do laser, já consegue aí melhorar e atuar, e ficar mais atuante à luz do laser com esse fotossensibilizador. Nós temos aí o da DMC e nós temos também exemplificando aí o corante manipulado, ok? Então, essa é a premissa da terapia fotodinâmica, a luz, o corante e o oxigênio, o que faz, então, ativar aí as espécies reativas ao oxigênio, causando uma modulação de morte celular relativa com efeito terapêutico de lise de micro-organismos, fungos, bactérias, enfim, causando o quê? A descontaminação, a redução da contaminação da ferida. E isso já é a primeira premissa principal para que nós consigamos melhorar e acelerar o processo de cicatrização de feridas. Então, vamos ver aí. A terapia fotodinâmica, nós costumamos utilizar, então, o laser vermelho e o laser infravermelho, normalmente numa dosimetria de 9 joules. E por que, então, que nós utilizamos o laser vermelho e o infravermelho em conjunto nessa terapia antimicrobiana? Porque o laser vermelho, ele estimula a síntese de colágeno. E o colágeno na pele, ele tem diversos benefícios, auxiliando na remodelação da pele de uma maneira assertiva, melhorando ainda mais o processo de cicatrização de feridas e a pele, né? Em geral, melhorando o aspecto da pele. O laser vermelho, ele também age com uma ação anti-inflamatória. Ou seja, normalmente, quando nós temos uma ferida, que vocês vão ver aí posteriormente, nos exemplos dos casos clínicos, a cursa com uma inflamação, pode cursar com uma inflamação, quando a ferida está contaminada. Então, essa questão da modulação da inflamação é muito importante para que nós consigamos também os benefícios e a aceleração da cicatrização de feridas, bem como a ação bactericida, que nós falamos aí anteriormente. Diminuindo a carga microbiana, a gente fica bem melhor e bem mais acelerado esse processo de cicatrização. Então, há uma oxigenação melhor na pele, estimulando o quê? A cicatrização de tecidos moles. Nós utilizamos muito o laser vermelho para cicatrização de queimaduras, por exemplo, pelo aumento da oxigenação. E eu coloquei só um adeno aí, o laser vermelho, que nós utilizamos na técnica ELIGO, no laser intravascular ou transcutâneo. Então, na técnica antimicrobiana e no PDT, nós utilizamos o laser vermelho em conjunto com o laser infravermelho. O laser infravermelho, então, ele estimula também a síntese de colágeno e ele faz uma ação analgésica, além da ação antiinflamatória do laser vermelho anterior. A analgesia, para qualquer processo de cicatrização de feridas, é muito importante, porque nós sabemos aí que as feridas, elas cursam normalmente com dor, com desconforto, diminuindo o bem-estar animal. Visto que a inflamação que pode ser causada ali na ferida, quais são as fases da inflamação? Dor, calor, rubor, tumor e perda de função se não tratada. Ou seja, nós precisamos incluir a ação, conjugar a ação analgésica, o controle de dor, quanto a ação antiinflamatória, a modulação inflamatória. É de suma importância para quê? Para melhorar, além do aspecto da ferida, o bem-estar animal como um todo. E o laser infravermelho também faz uma bioestimulação aí na cicatrização, principalmente dos tecidos mais profundos, epiderme, entre outros, ok? As cartilagens aí também. Então, essa interação de vermelho e infravermelho é fundamental nessa terapia. Nós realizamos, então, a lise dos micro-organismos e a quimiotaxia do colágeno e da elastina, melhorando todo o aspecto da pele, aumentando o fluxo de oxigênio e o fluxo sanguíneo, melhorando também a tensão cicatricial, tanto de feridas cirúrgicas quanto de feridas não cirúrgicas. Acelerando assim, portanto, a aceleração cicatricial do tecido, modulando a inflamação e muito importante, como eu disse, promovendo a analgesia, diminuindo a dor, estimulando, então, a microcirculação e efeitos também antioxidantes, reativando, então, um potencial respiratório celular, é isso, aumentando a oxigenação, ok? Os mediadores de inflamação, que nessa questão aí são muito importantes, que são estimulados pela luz do laser, e o laser, então, para essa terapia fotodinâmica, ele tem diversos benefícios, além das vantagens sobre os medicamentos convencionais, porque, normalmente, quando nós incidimos ali na cicatriz, na cicatrização ali da ferida, um spray, uma pomada, a cicatriz, a ferida, ela fica mais molhadinha, e isso pode aí promover um... vai demorar mais para ela fechar, porque quanto mais sequinha a ferida tiver, maior é a aceleração do processo cicatricial. Então, muitos medicamentos convencionais também, até mesmo orais, que a gente pode prescrever, em altas concentrações, sem a utilização do laser, eles podem aí promover efeitos colaterais. E quando a gente coloca uma prática integrativa, como o laser, por exemplo, nós podemos diminuir a dosagem. E a gente melhora, então, para que não haja tantos efeitos colaterais, utilizando apenas os medicamentos convencionais. Ok? O laser, ele faz também uma ação local específica, é de baixo custo, e como não promove dor, diferentemente disso, ele diminui a dor e modula a dor e a inflamação, então, ele é de grande aceitabilidade pelos pacientes, porque esse laser, ainda mais DMC, moderno, ele não aquece. os pacientes realmente não sentem nada. A gente coloca o laser, a luz do laser, e é apenas aquilo. Ok? Acelerando, então, a cicatrização de feridas agudas ou crônicas, cirúrgicas ou não cirúrgicas. Tanto é que nós já temos várias indicações que nós iremos ver nos casos clínicos de cicatrização de feridas cirúrgicas que foram indicadas pós-cirúrgico, o processo pós-cirúrgico, para que nós façamos essa questão da incidência do laser para acelerar esse processo dessa ferida, mesmo que descontaminada, cirúrgica, no pós-cirúrgico. Os casos clínicos, então, eu vou apresentar alguns casos clínicos principais para vocês, por isso que eu sempre convido a conhecer o meu Instagram, arroba Júlia Acuponturista, conhecer também e se inscrever lá no canal do YouTube Júlia Coelho Acuponturista, porque lá tem diversos outros casos clínicos, tanto de pessoas quanto de animais, ok? E esses aqui são só alguns que eu selecionei, os mais novos e os principais, para mostrar para vocês a diversidade e a vastidão de tratamentos e de modulações que o laser pode fazer para os nossos animais, para diversas espécies, melhorando o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de escara de decúbito, a lesão por escara de decúbito, lesões também por picada de cobra, vaginite, cicatrização de feridas cirúrgicas e não cirúrgicas em geral, otites também, entre outros exemplos, ok? Então, aqui, o primeiro caso clínico que eu separei para vocês é da Maria, é da Manu, a Manu é uma cachorrinha que teve sinomose, ela curou da sinomose, nós fizemos a reabilitação dela com fisioterapia e acupuntura e também conseguimos cessar a mioclonia e ela possuía quatro escaras de decúbito, tanto aí na parte escapular, que é nessa parte aqui do ombro, no membro anterior, quanto na parte também posterior, que a gente visualiza muito na clínica de pequenos animais, lá na costa femoral, direita e esquerda, tá? Nós temos aí vídeos, que eu coloquei para vocês lá no meu canal do YouTube completo de todo o tratamento a laser, nessa técnica PDT da Manu e nós conseguimos aí cicatrizar a ferida da Manu que poderia aí durar de seis a oito meses com o tratamento convencional aí de pomadas e tudo mais, sprays, nós conseguimos aí em dois meses ou até menos com laser uma vez por semana nessa técnica fechar completamente, ok? Eu quero mostrar depois o vídeo para vocês, vocês podem visualizar aqui como é que está grande, é uma fita de aproximadamente cinco centímetros de diâmetro, tá? E ela foi ficando aqui com a incidência do laser, olha a oxigenação local, ela foi ficando bem vermelhinha, dá para visualizar bem nessa nessa imagem e ela foi fechando por segunda intenção de fora para dentro e atualmente essa foi a última foto que eu tirei semana passada da Manu, olha só, já crescendo o pelinho e a gente consegue aí visualizar só a pelezinha dela, aqui nos membros anteriores então evidenciei as duas fotos do antes e durante e depois tá? Da Manu, hoje a Manu já está reabilitada, já tem duas, três semanas aí que ela já está andando, pelo trabalho que a gente fez já com contura e fisioterapia e ao longo desse processo eu também fui fazendo laser uma vez por semana como eu disse para vocês eu gosto muito de me adequar aos custos também dos tutores e da região que a gente que a gente se encontra que eu me encontro no caso então eu fui fazendo laser agregando valor ao trabalho conforme eu fui fazendo esse trabalho de reabilitação de acupuntura e fisioterapia ok? Então eu fiz uma vez por semana normalmente a gente faz um protocolo apenas para laser de cicatrização de feridas realizar duas ou no máximo três vezes por semana em dias intercalados alternados aí porém como eu visitava fazia visita lá na clínica da Manu uma vez por semana o que que eu gosto de fazer? Essa questão da junção do tratamento convencional com o tratamento das práticas integrativas do laser então eu continuei orientando os tutores né os cuidadores da Manu a passar o spray a pomada uma duas vezes ao dia e eu ia melhorando o aspecto dessa ferida e potencializando essa cicatrização de feridas sempre quando eu fosse lá uma vez por semana ok? esses são os membros anteriores e esses são os membros posteriores olha como como estava bem grande também a escara de decúbito devido né a sinomose ela não estava andando então estava muito lateral decúbito lateral tanto é que a escara estava nos dois lados bilateral membros posteriores e anteriores podemos visualizar aqui ó igual como como nós visualizamos na parte anterior ó bem vermelhinha justamente pela ação aí da oxigenação tessidual e da aumento da vascularização e agora ó depois semana passada a foto da Manu já até crescendo pelinhos ali nos membros posteriores aí eu evidenciei aqui pra vocês a foto aqui do antes e durante e a foto do depois então nós temos aí em média com o laser vamos colocar aí ao todo dois meses uma vez por semana de tratamento sendo que uma escara dessa de decúbito até mesmo eu quando não utilizava o laser há anos atrás na prática clínica demorava aí de seis a oito meses ou mais pra gente conseguir fechar e o fechamento a cicatrização completa não era com uma qualidade dessa maneira como é o laser ok nós temos aí outras outros exemplos também de escara de decúbito nós temos aqui o Otto o Otto ele tem um videozinho aqui específico desde o início do tratamento aqui pra pra lesão pra escara de decúbito o Otto ele também teve sinomose ele ainda não está totalmente reabilitado dos membros posteriores ele tinha apenas uma escara de decúbito de um dos lados na coxa femoral na parte posterior nós podemos visualizar aqui que era bem profunda a ferida e a ferida veio purulenta esse esverdeado aqui é um amarelado purulento ok pois nada é do que macrófagos neutrófagos ali tentando limpar aquela região só que eles mortos e vivos e junto com bactérias micro-organismos o que auxilia muito a luz do laser aqui na lice desses micro-organismos também eu incidindo aqui o azul de metileno o corante o fotossensibilizador a fim de melhorar aí a incidência da luz do laser com esse fotossensibilizador ok e aqui a gente já está aí no finalzinho do tratamento e eu evidenciei para vocês aqui já estava fechadinho e mesmo assim eu continuei tinha ainda um resquício de abertura e atualmente já está crescendo o pelinho aqui na ferida de escara de decúbito do otto eu vou passar esse vídeo aqui para que vocês possam visualizar tem a data aí olha só como estava bem pululento bem molhada que é isso que os micro-organismos adoram após a incidência do laser eu vou passar novamente vocês podem ver visualizar aqui que estava bem o aspecto bem mais vermelhinho a vascularização a oxigenação e daí foi diminuindo daí nós temos dois meses e no iniciozinho de fevereiro aí nós já tivemos aí o fechamento completo já um crescimento de de pelos e uma cicatriz muito melhor do que quando a gente utiliza apenas as pomadas e os sprays vou passar novamente aqui mas esse vídeo ele também todos os vídeos estão lá no meu no meu canal do youtube é o canal que é completo os vídeos julia coelho acupunturista olha depois dessa imagem olha como está bem bonita aí depois começou a criar um coágulo ali por dentro e o oto demorou um pouquinho mais para cicatrizar a ferida por completo por quê? porque inicialmente ele vinha uma vez por semana depois de quatro semanas ele começou a vir quinzenalmente ou seja por isso que demorou um pouquinho mais mas mesmo assim nós tivemos um excelente resultado por isso que é sempre bom a gente adequar a realidade realmente financeira da nossa região porque mesmo eles não podendo vir toda semana quinzenalmente após esse primeiro mês nós conseguimos mesmo assim melhorar muito melhorar completamente a cicatrização dele que seria uma cicatrização que com pomadas e sprays na clínica convencional realmente demoraria mais de seis meses que é o que a gente costuma ver na prática clínica nós temos lá no canal também outros exemplos mas eu só citei esses dois para a gente conseguir exemplificar aqui porque eu tenho outros casos clínicos importantes também para mostrar para vocês mas nós temos escaras de decúbito enormes também que são práticas que eu fiz há um ano atrás ou seja essas duas que eu trouxe são bem recentes mas escaras bem grandes também que nós temos o antes e depois também lá no canal aqui do youtube Julia Coelha com Punturista tem até um antes durante e depois para vocês conseguirem visualizar claro que melhorou muito mais mas foi a foto que eu achei que são tratamentos já um pouco mais antigos oito meses atrás um ano e eu também separei a cicatrização de feridas a laser em relação a picada de cobra o dínamo ele foi um é um paciente meu também recente e infelizmente ele estava brincando no quintal e a cobra jararaco né aconteceu um acidente aí botrópico ela picou o bumbumzinho ali bem ali na coxa femoral do dínamo que poderia até parecer uma escara de decúbito mas não ele foi para a clínica né fez todo o protocolo lá antiofídico e tudo mais e aí eu coloquei aqui para vocês quais são os malefícios da picada da jararaco tá ela tem glândulas especializadas secretoras aí de substância tóxica que ela tem ação proteolítica ou seja ela causa uma necrose tessidual no local da picada foi o que aconteceu com ele ela tem uma ação também coagulante e após isso anticoagulante primeiro forma o coágulo depois tem bastante sangramento tá e ela tem também ela é vasculotóxica porque ela lesa toda a parte vascular periférica ali causando por isso essa questão também de hemorragia e nefrotóxica também o dínamo ele veio também fazer a questão da reabilitação porque justamente por toda essa ação tóxica da peçonha da jararaca o dínamo infelizmente foi acometido ali os nervos toda a questão vascular e muscular periférica daquela região e ele ficou com parestesia de membros posteriores também por causa da picada da jararaca ok então ele veio tanto pra fazer o processo de reabilitação quanto também o processo do laser porque ele tava com uma necrose tava até com cheiro ruim na na ferida né porque ele tava com uma necrose bem bem acentuada ali saindo bastante pus e nós conseguimos aí uma ferida de mais ou menos 5 centímetros de diâmetro tem o antes e o depois eu vou passar agora o vídeo pra vocês eu não achei as imagens mas tem um vídeo lá do canal do youtube que eu vou passar pra vocês e essa questão do joelhinho aqui do dínamo foi o que justamente por isso por ele ficar com parestesia de membros posteriores ele começou então a arrastar a perninha então ele ficou com os caras aqui de arrasto né nos peizinhos e também no joelhinho o que nós também conseguimos cicatrizar com o laser não só na ferida que é da picada de cobra tá deixa eu colocar aqui pra vocês o videozinho dele então ó se vocês conseguirem colocar lá no meu canal do youtube é lá com puntura laser pdt medicina holística tem esse vídeo do dínamo é essa daqui não foi a primeira o primeiro vídeo tá esse daqui já é durante o tratamento porque na verdade não tava só essa aberturazinha aqui isso tudo aqui ó tava aberto tá com essa ação de necrose da picada da jararapa da cobra e aí vocês conseguem visualizar o vídeo na íntegra tá tanto do dínamo quanto os outros vídeos também e o início o durante e a finalização do tratamento depois de alguns meses ok e também tem o antes durante depois do vídeo do dínamo do joelhinho da cicatrização de feridos tá bom então a gente incidiu ali a luz do laser tanto vermelho quanto infravermelho pra todas essas ações de analgesia ação anti-inflamatória a lise dos micro-organismos pra tirar aquele pus e também a quimiotaxia de colágeno e elastina sempre claro após né vocês estão visualizando o azulzinho aqui passar o fotossensibilizador que nesse caso eu escolhi o azul de metileno 0,01% ok e aí tem toda a explicação do caso clínico aí desse animal e também do processo cicatricial da ferida dele nos vídeos tá então agora eu vou aqui pro outro caso clínico pro terceiro caso clínico terceiro caso clínico agora sobre a vaginite essa sim é da Maria chamo ela de maricota enfim ela foi uma uma femezinha que foi adotada da rua atropelada e ela fraturou tanto o membro posterior aqui direito quanto o membro anterior e por isso a maricota sofreu muitas lesões na coluna e mesmo a gente realizando a acupuntura e a fisioterapia a maricota ela não conseguiu se restabelecer 100% dos membros posteriores por isso ela ainda se arrasta ela consegue colocar a parte posterior aqui pra cima e tudo mais mas ela não fica de pé ela não fica em pé de maneira correta então às vezes ela bate o bumbumzinho aqui no chão e tudo mais e às vezes por alguma contaminação do solo que ela passou e também pela questão dela arrastar às vezes essa parte aqui do vaginal no chão acursou então com uma inflamação vocês podem ver que aqui tá edemaciado tá vendo tá edemaciado aqui pra fora é aquela questão das fases da inflamação que eu falei anteriormente que eu sempre falo em acupuntura em laser dor, calor, rubor tumor e perda de função então tá edemaciado e nós fizemos aqui o laser justamente pra essa questão anti-inflamatória e também por dor ela tava com bastante desconforto nessa região e logo depois da primeira sessão de laser ela já conseguiu ter um conforto melhor ela tava bem desconfortável mesmo e também a gente conseguiu visualizar que tinha um micro-organismo uma colonização de micro-organismo pus micro-lesões ali na pele dela que sangravam às vezes tava bem friável aquela região então nós realizamos o tratamento a laser sempre também uma vez por semana quando ela vinha fazer o tratamento dela de acupuntura de fisioterapia e aí eu exemplifiquei pra vocês aqui o antes e o durante o tratamento a região bem edemaciada aqui o corante o fotossensibilizador e depois que vocês viram que cresceu o pelinho aqui e já não tava mais com edema já estava ali com aspecto normal puxei o rabinho dela aqui pra cima já com aspecto normal tá nós temos lá também o vídeo da maricota da maria eu não coloquei aqui pra não ficar muito muito longo né a live essa essa palestra tá bom e aí vocês podem ir lá visualizar todos os vídeos dela do antes durante e depois o próximo caso clínico são alguns casos clínicos aqui de cicatrizações de feridas cirúrgicas esse caso aqui é o caso da da floquinha uma cabelinha que teve que fazer uma mastectomia total e a gente sabe aí né que além da castração a mastectomia total ela é bem agressiva mas tem muitos casos por causa do tumor mamário nós precisamos fazer que é o correto hoje em dia né que a gente sabe em relação às pesquisas e a atualização em médico veterinário tirar toda a cadeia mamária do animal visto que nós temos aí os gânglios linfáticos né nós temos cada mama tem correlação com a outra mama em relação aos gânglios linfáticos e tudo mais então nós devemos tirar toda a cadeia mamária e aí fica uma tensão muito grande que dá pra gente visualizar aqui na pele e isso tudo a gente também consegue auxiliar com laser justamente por essa quimiotaxia de colágeno e elastina além daqueles outros benefícios a dor que a gente consegue fazer uma boa analgesia com infravermelho principalmente e também essa questão anti-inflamatória e a lise de micro-organismo fazendo aí toda essa depuração pra que a cicatriz fique perfeita e pro bem-estar animal durante todo esse processo vocês podem visualizar aí como que tá olha como que ficou perfeitinha a cicatrizinha cirúrgica dela após a utilização do laser e a força de tensão aqui melhorou bastante também por conta da quimiotaxia do colágeno e da elastina tá nós também temos aqui uma outra um outro caso mais recente que é a cicatrização da filha da cirúrgica de esterectomia da Nina nós temos um vídeo também pra que vocês possam ir lá visualizar tá no canal a Nina castrou e justamente por ela já ser minha paciente de acupuntura enfim de fisioterapia eles fizeram questão de vir que eles já conhecem o meu trabalho pra que a gente já fizesse a questão analgésica anti-inflamatória e não tivesse problema nenhum nenhuma nessa 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 cicatrização da da esterectomia da da Nina já trabalhei também há pouco tempo com a fístula mamária por pseudociesi tá infelizmente algumas fêmeas tem essa questão pseudociesi significa falsa gestação elas por não serem castradas elas tem essa disfunção vamos dizer assim emocional psicológica adotam algum objeto pra ser o filhinho delas e elas acabam por gerar leite e esse leite justamente por elas não terem um filhotinho acaba podendo empedrar dentro do seio da cadelinha das maminhas e pode dar problemas piores como também pus e também a fístula ou seja veio a furo realmente uma das mamas da dessa cadelinha da mili eu tenho um vídeo dela lá também no canal pra que vocês possam visualizar e nós conseguimos cicatrizar em um mês a gente conseguiu cicatrizar essa ferida que vocês podem visualizar aqui que tá até um pouco molhadinha porque tinha aqui o leitinho junto com pus enfim um pedrado então a gente não fez só na cicatriz ali a gente fez também na maminha justamente pra conseguir fazer toda essa depuração aí de toda a região porque vocês também sabem igual eu coloquei no primeiro nos slides anteriores o laser ele consegue passar de uma camada da pele pra outra não só na derme mas na epiderme na musculatura na glândula e tudo mais então a gente fez esse trabalho aí conseguimos porque ia ficar meses e meses aberto isso se a gente fosse tratar apenas com pomada ou spray na medicina convencional tem o caso também da fístula aqui anal ok a gente sabe que tem a glândula aqui anal e porventura até mesmo por uma diminuição da imunidade ou outras questões também o bichinho pode por sair com esse entumecimento da glândula anal então abriu o que vocês podem ver até que a gente fez a tripotomia aqui abriu uma fístula e nós conseguimos aí tem um vídeo também eu não achei muitas fotos conseguimos aí cicatrizar também e tá bem molhado aqui que vocês podem visualizar consegui dar uma boa secada uma boa cicatrização e o crescimento de pelos também dessa questão da fístula anal da glândula ok eu coloquei aqui o caso das otites né não é bem uma cicatrização de feridas porém existem alguns animais que por coçar demais podem fazer o auto hematoma por isso que eu quis colocar o otite o auto hematoma vocês sabem que a orelha fica inchada fica inflamada quente dói bastante antes coça depois dói né porque nós temos vários tipos aí de otite e formam também pequenas fístulas também pequenas ranhuras justamente por animal coçar muito e acaba podendo sangrar e tudo mais então eu coloquei esse adeno da otite por essas questões aí de lesões na orelha pelo animal coçar muito com a patinha com a unha e também por dor fazendo essa questão aí tanto de analgesia quanto a questão anti-inflamatória então nós temos aí vários exemplos nós temos o exemplo aqui de otite e eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês visualizarem sendo que os outros vídeos também ó tá vendo essa daqui tava bem bastante secreção também não tava só aqui fora mas tava bem interno também eu costumo até colocar aqui embaixo perto do pescocinho por fora mesmo porque a luz do laser entra e incide tá temos outras aí já bem melhores os animaizinhos ó costumam corresponder bem quando eles não respondem muito bem que tão com dor não querem que a gente encoste muito o bico do laser a ponteira ou coça a gente coloca por fora aqui na parte da orelhinha pra que o laser incida da pele de dentro para fora ok aqui ó essa daqui vocês podem até visualizar ó é a Manu da primeira é do primeiro caso lá da escara de decúbios das quatro escaras de decúbios da sinomose após a gente fechar a lesão dela eu já comecei aí a fazer a otite também essa questão da diminuição da carga microbiana pra conseguir ajudá-la também deixa eu ver aqui vou colocar um vídeo pra vocês tchau Eu coloco o corante, deixo secar um pouquinho, já é uma paciente minha que tem algumas dermatites, alguns probleminhas de pele, e a gente não pode esquecer que a orelha, essa questão da otite, a orelha também é uma extensão da pele, ou seja, sempre quando tem uma dermatite, é bom a gente investigar, fazer uma boa anamnese em relação à orelha também. A gente sempre olhando aí a extensão da pele, que é a orelha também, porque sempre pode ter algum bichinho que já tem predisposição, uma dermatite sistêmica, normalmente tem algum acometimento também de alguma colonização de micro-organismos, alguma dermatite focal também de orelha. Então, o próximo caso clínico aqui, eu coloquei um caso clínico de uma úlcera purulenta também, nessa parte aí do externo, a parte do peitinho aí, na parte anterior desse animal, que saíram algumas espinhas, como se fossem espinhas purulentas, a gente pode chamar de úlceras. E justamente nós fizemos algumas sessões de laser, conseguimos aí tanto fazer essa questão da desinfecção desse pus, quanto também a cicatrização pós-furo dessa úlcera. Ok? Nós temos um vídeo aí também, aqui, o nomezinho dele, do vídeo, para que vocês possam visualizar. As feridas, em geral, aqui eu tenho vários exemplos. Eu tenho feridas aqui de arrasto, justamente pelos animais que ainda estão em processo de reabilitação, ou que, infelizmente, não tiveram a chance de realizar esse processo de reabilitação, e, por ventura, os animaizinhos, então, se arrastam e tudo mais. Aí acaba que eles vão promovendo pequenas lesões aí no tornozelo, no pezinho e tudo mais, no joelho, tá? E eu coloquei também algumas lesões aqui, para exemplificar para vocês, de leishmaniose. Então, é sempre bom lembrar que a leishmaniose, ela também causa algumas lesões na pele. E, em conjunto, com o tratamento clínico medicamentoso da leishmaniose, do controle, nós também já conseguimos entrar com essa terapia de práticas integrativas com o laser, fazendo essa técnica de fotossensibilização antimicrobiana, o PDT. Ok? E essas feridas aí também, da Maria, dessa questão de arrastar a perninha no solo e ferir. Esse caso clínico foi bem interessante também. Olha como é que estava aqui, atrás do tornozelo, do bichinho, bem aberto, e até meio esverdeado aqui, porque tinha pus amarelinho, né? E a gente colocou aqui o corante, o fotossensibilizador, e logo depois a gente já pode visualizar o mesmo animal. Olha quantas feridinhas que a gente foi cicatrizando e que depois foi crescendo o pelinho. E só a maior aqui, que ainda estava acabando de crescer o pelinho, tá? Então, eu coloquei aqui para exemplificar para vocês também. Esse é um caso especial também, que tem vídeo no canal, sobre a esporotricose. Como que a gente consegue, junto com o tratamento convencional, medicamentoso, oral e tópico, em conjunto ao laser, melhorar essa questão sistêmica ou focal da esporotricose, que provocam essas lesões ulcerativas também, que causam muita dor e desconforto aos animais. Então, assim, tanto melhorando a questão da pele, mas quanto priorizando também na desinfecção, na lise dos fungos, e também, principalmente, na questão da analgesia, porque isso daí promove muita dor. Então, é bem-estar animal em primeiro lugar, nesse caso, né? E após isso, a questão da lise fúngica, da diminuição da carga aí, desse micro-organismo, com a finalidade de uma melhor cicatrização e muito mais rápida também. Podem conferir os vídeos lá no canal. Coloquei esse outro caso aqui também, do complexo estomatite gengivite, que cursa com pústulas dentro da boquinha dos gatos, né? Justamente por um aumento da carga microbiana e também já por toda a questão da diminuição da imunidade. Enquanto esses animaizinhos, a Charza e a Enfis, não poderiam fazer a questão, que é o que a gente orienta na clínica, de retirada de todos os dentinhos, para melhorar essa questão do complexo estomatite gengivite, elas foram fazendo, até com o Novelite da DMC, mas também com o Terapi, né? Elas foram fazendo essa questão da incidência do laser, aqui comigo, justamente para ir diminuindo essa inflamação e essa dor que faziam elas babarem e também ficar inapetentes, né? Elas recusavam comida, mesmo com fome, justamente pela dor, a dor intensa dentro da boca por esse complexo estomatite gengivite. Elas são irmãs, não são irmãs de sangue, né? Mas são da mesma tutora, e elas cursavam com esse complexo estomatite gengivite, que causava muita dor. Atualmente, elas conseguiram fazer a retirada dos dentinhos, estão ótimas, que esse que é o tratamento convencional, ou seja, nós podemos ser tanto a terapia principal com o laser, quanto a terapia coadjuvante para somar e maximizar os benefícios junto com a terapia convencional, quanto também nós podemos aí fazer uma questão paliativa até que o tutor consiga solucionar o caso, né? Ou em questões aí de tempo, de cuidados, ou financeiramente, tudo mais. Então, esse foi o caso da Charles e da ENPS. Elas fizeram o laser comigo uma vez por semana, até que a tutora pôde primeiro fazer a cirurgia de uma e depois realizar a cirurgia da outra, da retirada dos dentinhos, que é o protocolo de, vamos dizer assim, cura do complexo estomatite gengivite. Então, para finalizar, eu sempre gosto de mostrar para vocês que a medicina holística e as práticas integrativas, e até mesmo a medicina convencional, nós devemos trabalhar uma terapêutica dos animais, não só dos animais, né? Mas nós estamos falando aqui em medicina veterinária, dos animais, sem estresse. Ou com baixo nível de estresse possível. Por quê? O estresse, ele aumenta os níveis de cortisol, ele pode dar alterações, principalmente nos gatinhos, em relação ao aumento da glicemia, da glicose sanguínea, alterando vários processos e parâmetros fisiológicos normais e até mesmo de exames complementares. Então, além de, prioritariamente, do bem-estar animal. Então, é muito importante, eu gosto de colocar aí, vocês vão conseguir visualizar em todos os meus vídeos lá do canal, do YouTube ou do Instagram, eu gosto de colocar e utilizar a musicoterapia, que são músicas relaxantes, terapêuticas, gosto muito de, já comprovadas cientificamente, porque eu já falo sobre a musicoterapia em várias palestras nas universidades aqui da região, que já tem comprovação científica há algumas décadas, visto que a música, ela consegue equilibrar várias moléculas vibracionalmente de água, e nós, seres vivos, somos aí muitos por cento, sessenta, setenta por cento de água está contida no nosso organismo, né? Nas nossas células e tudo mais. A cromoterapia também, que é a terapia da luz, principalmente a luz azul, que eu já tenho também, vídeos falando, explicando sobre isso no canal, que é a luz da cura, enfim. Gosto muito de utilizar as músicas de reiki também. Se precisar fazer uma contenção no animal para fazer alguma terapia, fazer uma contenção relaxante, como? Pedindo para o tutor trazer uma caminha do próprio animal, uma toalha, um cobertor, que já tem o cheirinho dele, o cheirinho do tutor, enfim. A mocha gustão, que é uma técnica que eu utilizo também na acupuntura, é uma técnica bem relaxante, que a gente pode fazer uma massagem no animal ou a mocha gustão antes de começar o processo lá da contenção. Para quê? Para o animal relaxar. Nós temos também nos animais exóticos, fazer a bradicardia colinérgica, que é colocar uma venda nos olhos do animal para que ele consiga baixar a frequência cardíaca e ficar mais calmo e confiante em relação ao procedimento. Ou seja, nós temos diversos mecanismos de trabalhar a terapêutica sem estresse ou com baixo nível de estresse. Isso é muito importante. Além também de outras técnicas que estão surgindo aí nos últimos anos, como a comunicação intuitiva entre o tutor e o animal, o tutor sempre presente nas nossas terapêuticas, e também animal-terapeuta. Ou seja, o tutor conversar com o animal, passando toda aquela questão de confiança, e também nós, terapeutas, não realizarmos um processo de terapêutica mecanicista, não. Realizarmos um processo realmente holístico, visualizando e tratando como um todo, conversando com o tutor, conversando com o animal, fazendo uma ambiência para que o animal se sinta mais confortável possível no momento daquele atendimento, seja ele qual for, ok? E sempre, para maximizar os resultados, nós colocarmos as práticas integrativas e holísticas em conjunto com o tratamento convencional, para que nós possamos trabalhar juntos, melhorando muito mais a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida dos animais. Coloquei também, para vocês pensarem muito sobre a biossegurança, no momento da utilização do laser, a biossegurança tanto para o tutor, em relação principalmente ao óculos, tanto para o terapeuta, para nós, quanto para os animais. Porém, nós sempre temos que ponderar as coisas. Por exemplo, vocês podem visualizar aqui imagens, onde a Charza está sem o óculos, mas ela é uma gatinha que já estava estressada, por exemplo, tem um vídeo sobre isso que eu vou passar para vocês, com a questão da dor na boquinha do complexo de tomatite gengivite, ela já estava ali tendo um desconforto, ela não queria ficar com o óculos, que vocês podem visualizar aqui a Uni e a Xirra utilizando. Então, por isso, eu pedi para a mamãe chamar, vocês podem visualizar que a Charza estava olhando para a mamãe, e eu estava incidindo o laser mais abaixo ali da boquinha dela. Ou seja, tudo a gente também tem que ponderar, certo? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, então, o vídeo para vocês, rapidamente, dela fazendo essa utilização aí do laser, mas sem o óculos, porque senão nós estressaríamos ainda mais a Charza, ok? Olha só, nós tentamos colocar o óculos de segurança nela, porém, ela ficou muito incomodada, além do incômodo que ela já apresentava com a dor na gengiva, na boquinha. Então, a gente sempre tem que ponderar, não vamos fazer, então, o tratamento? Não, a gente faz, mas a gente tenta fazer com a maior segurança possível. Por quê? Porque nós precisávamos fazer, realizar essa incidência do laser, para que ela pudesse o quê? Comer, beber água, para bem-estar mesmo. Então, sempre quando ela olhava para o laser, eu tirava e colocava o mais baixo possível da boquinha dela, para que a gente conseguisse fazer. Então, a gente sempre tem que ponderar também todas essas questões aí, porque justamente pela individualidade biológica, a clínica nunca é a mesma. Cada animalzinho, cada paciente é de um jeitinho diferente, e a gente tem que criar os mecanismos diferentes para que a gente possa realizar a terapêutica. Devemos, então, sempre lembrar os benefícios do laser. O tratamento clínico convencional para essa questão de cicatrização de feridas, cirúrgicas ou não, é bem demorado. Justamente por todos os processos que eu já falei para vocês, entre outros. A ferida fica muito molhadinha e tudo mais, dependendo do local. Normalmente, a gente tem que deixar aberto para respirar aquela ferida, para que aquela cicatrização possa acontecer. Porém, quando o tutor sai, por exemplo, para trabalhar e tudo, e também outras coisas que o tutor tem que fazer, a gente não tem como proteger aquela ferida completamente de quê? De moscas, de insetos e tudo mais. Então, visto que a gente sempre tem que colocar na balança todas as questões dos prós e dos contras, o tratamento clínico convencional para a cicatrização de feridas é bem demorado e pode ter várias intercorrências contaminantes. Então, o laser é muito mais rápido, uma tecnologia muito mais avançada, além de diminuir a carga microbiana, ele vai modular a dor, modular a inflamação e realizar a quimiotaxia de elastina e colágeno. Então, para bem-estar animal, qualidade de vida, o laser é uma inovação tecnológica segura, eficiente, de baixo custo, que também podemos auxiliar no tratamento convencional para que a gente maximize os resultados, em dolor, não invasivo. O laser não tem efeitos colaterais, sendo bem aplicado por um terapeuta credenciado, estudado para tal terapia. Tem um rápido resultado e tem um efeito, que nesse caso das feridas, é um efeito local. Nós podemos também realizar como terapia principal. Então, a integração das práticas integrativas, junto com a medicina tradicional, moderna e convencional, a gente maximiza os benefícios e extrai o melhor de ambos os sistemas, tanto para prevenir quanto para tratar diversas desordens sistêmicas e diversas também desordens locais, como foi o caso da cicatrização de feridas, ficando muito mais eficaz o nosso trabalho em conjunto, em equipe. Eu agradeço mais uma vez a DMC pela parceria. Estamos aí sempre que solicitados. Agradeço a todos vocês que estão aí visualizando mais um vídeo e convido-os mais uma vez a visualizar todos os casos clínicos esses e outros também que eu não pude... Não deu tempo de eu colocar aqui. De 13 anos de trabalho de pessoas e de animais, todos os casos clínicos, a maioria deles, lá no meu canal do YouTube, Julia Coelho, acupunturista, e alguns deles selecionados no meu Instagram, arroba juliacupunturista. Me sigam lá, deixem o seu like, deixem os comentários e sugestões, que a gente sempre está tentando inovar para a gente trazer inovações tecnológicas de terapias, de práticas integrativas e complementares, e também vídeos novos, informações fidedignas, científicas. Então, eu agradeço a todos mais uma vez. Até a próxima.